Ia terça, loronçanulo ressinuá-lo fulane, mais ou menos, tucutolo roubalo em loraic, psique captura e não feto nida-ne-be, desconfia no dar, suspeita, bacazos ou ebe-be, ia domingo loronçanulo ressinem fulane, ia mota-ulon, maloa, ailo, clarandiri. Há foi na lua capturação e treino, psique transporta, suspeita, mas ia edifício psique, ou desumete-se para o processo de investigação. Sefe, secção central de investigação criminal, Floriano Serrano Hateten, psique identifica suspeita, ia treino, tambalihusi, exame-se naicira, ia local crime, a rua, loron, acontece a sua ebe-be, no Icusmai, consegue detectar suspeita, ia paradeiro, ia ailo, clarandiri, no ralo, capturação, mas suspeita, né? Caso não aconteça, ia dia 16 de agosto, ou rodar em rua, ia domingo, e sefe, prevenção, ia momento, sefe, né? O investigador, que era o enrique, sim, uma informação que aparece o cadáver, o bebê, ia, ailo, clarandiri. Então, imediatamente, sefe, o investigador, psique, ia deslocar aqueles, vai, fatim, ia, não vai, retando, unha, bebê, ia. Ia, consegue, aalo, exame, ia, exame, ia, sinais, barra, ia, sinais, ia, ma, ca, atudo, catacuã, iratucu, xia, equipa, psique, ia, composta os investigadores, e, por isso, o local, o crime, ia, na sinais, e, na sinais, tirado, catacuã, bebê, ia, fatim, e, bama, ia, na remusão, catacuã, ia, na fatim, é mudança, não, local, só é fatim, lá, xia, né? Também, ia, informação, catacuã, dar, xia, mamisa, se, dê o que ia, bebê, idane. Ia, mo, sinais, ran, sinais, botxerro, que, ia, me, recolha, ia, terreno. E, depois, de idane, aalo, exame, hotu, bazea, sinais, hirak, né? No informação, hirak, né? Durante, loran, rua, se, fina, fatim, lidera a equipa psígnia, neve, compostos, investigador, xia, agora, já, né? Continua, aalo, buca, recolha, informação, e, terreno, e, utiliza técnicas policiais, neve, a minha estuda, a, né? San Polícia Científica. Continua, buca, tu, ou, enlo, craig, e, dané, descobre, suspeita, loros, xia, crime, reférens. Há, fãn, súmete, suspeita, né? Ba, ia, processo, investigação. Equipa, psíg, lori, suspeita, né? Ba, ia, hospital, nacional, Guido Valadares, hô, dihalo, ixame, atubele, comprova, autor, ba, caso, neve, maxo e bebe, ia, a, iloclaran. Cidadão, xo e bebe, né? Idade, ruanulú, resnida, o, rizinho, se, município, Ainaru. Napoleão Xavier, Jacinto Fuka, ZDMN.